Teve um esforço, que a gente foi participar do Campeonato Brasileiro de Clubes e de repente veio essa surpresa em casa, todo mundo ficou alegre. E hoje em dia a gente está conseguindo realizar o sonho, né? Que é chegar em uma fase de treinamento da seleção brasileira, que é um sonho muito grande, eu acredito que de todos os atletas. Agora vai ser uma fase de treinamento, fase nordeste, onde 40 pessoas foram selecionadas e vai ter outras fases também. E os selecionados estamos aí participando dos eventos propícios pela CBHB. E esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu aí essa oportunidade de ter cinco atletas daqui do clube, né? Tendo aí essa oportunidade de mais um desafio e estar participando de uma fase de treino lá no Piauí. Então toda a minha história, ela se iniciou através de um projeto social, né? Que a gente tinha lá na comunidade onde a gente vive, né? Porque esse projeto, ele veio com o intuito realmente de inserir o rim de bola como uma ferramenta pedagógica, né? Pra poder através da modalidade, a gente inserir para os atletas valores, disciplina, respeito. Foi um dia de repente. Eu jogava futsal e lutava a luta olímpica. E de repente chegou uma professora lá na minha escola perguntando quem queria jogar e tal, que tinha chances de viajar e tal. Aí foi, ela me botou lá no time e a gente foi desenrolando. Pra essa Cial, que a gente joga disputa escolar, pra chamar de cena, a gente conseguiu ficar em terceiro lugar as três vezes que a gente foi pro Campeonato Escolar. E quando a gente foi pro custódio, aí os dois anos que a gente disputou, a gente conseguiu ser campeão. O professor Romulo Canhoto Lins, ele fez uma seletiva lá na minha cidade e aí ele avaliou eu e mais alguns amigos e trouxe a gente aqui pro esporte. A gente ganhou uma oportunidade numa escola particular e hoje, graças ao esporte e a uma parceria que o esporte tem, eu também agora sou universitário. A gente fez um projeto, apresentou aqui ao diretor do clube, o diretor abraçou o nosso projeto e desde 2020, desde 2020, que a gente veio aí, junto com o clube, pra tentar sair da nossa zona de conforto e tentar fazer com que a gente chegasse aí a alcançar números e outros resultados que pudessem nos proporcionar desafios. Sempre a gente foi ser muito dedicado em questão de treino, academia, treino, academia e a gente nunca gostou de faltar treino e sempre correu atrás. E pra isso a gente teve que ter uma rotina, né? Diariamente, você acordar cedo, ir lá pra Paulista, estudar, sair de lá e ir pra academia, depois de local, de Paulista pra cá, pra Recife, uma hora e meia de ônibus. Aí isso era tudo dedicação da gente, esforço pra querer chegar onde a gente tá chegando hoje, né? E é só o começo. O handebol topa a cena muitas coisas, sabe que você sai da periferia, então é aquele mundo ali preso que você não tem noção do quanto é grande, entendeu? Você conhece várias pessoas diferentes, vários estados. O Esporte Clube do Recife me profissionou em muita coisa, né? Entre jogos e jogos, viagens, poder me ajudar na minha experiência como atleta. Me ajudou muito como pessoa também, né? Pude mudar aqui, tá sempre agregando. Pra mim, é uma mãe, vamos dizer assim. Foi o que me abraçou e que tá me dando várias oportunidades. Tá me, vamos dizer assim, me guiando até agora, né? O trabalho continua, né? A gente segue aí com a mesma proposta, a mesma intuição de que é de melhoria, né? Para com nossos atletas, para com nosso projeto. E que a modalidade possa ser cada vez mais reconhecida e que a gente possa permanecer aí, transformando e realizando o sonho desses jovens que é o futuro do nosso handball, né? E do nosso clube também. Pelo esporte todo. Pelo esporte todo. É isso. Pelo esporte todo. 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 A CIDADE NO BRASIL